Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como colocar um vídeo no lugar da sua foto de perfil do Telegram. Olha só que bacana! Caso você não tenha esse recurso ainda, você atualiza o seu Telegram, tá bom? Bom, entrou aqui no Telegram, aqui em cima vai estar o título, ó. Telegram. Tem três barrinhas aqui do lado esquerdo, no canto superior esquerdo. Você clica. Aqui você vai ter o seu perfil, tá vendo só? Aí você vai aqui nessa rodinha de configurações, tá vendo? Mensagens salvas, configurações. Você clica exatamente aqui. E veja aqui, ó. Tá o meu nome, aqui o número do telefone. E aqui do lado, veja que aparece esse botãozinho azul com um símbolo de mais e uma máquina fotográfica. Você clica. E olha só o que aparece. Escolha uma foto ou vídeo. Aqui você pode gravar um vídeo. Nessa primeira opção onde aparece uma câmera. Mas você tem na sua galeria. Se você tiver algum vídeo da sua galeria, você pode procurar. Eu vou procurar um vídeo aqui. Deixa eu ver. Esse vídeo aqui. E veja, olha só. Tem esse, olha aqui. Aparece esse círculo aqui, ó. Destacando, tá vendo? Mais claro. É a posição do seu vídeo. Onde vai ficar na imagem de perfil. Olha só. Então você tem que arrastar. Eu vou arrastar aqui, ó. Eu quero que foca exatamente em mim aqui nessa parte aqui, ó. Certo? E aqui embaixo, veja só. Você tem a opção para você cortar, você aumentar aqui, ó. Escolher o tempo do vídeo em que você quer que apareça. Eu quero que apareça exatamente nesse período aqui, ó. Deixa eu ajustar, peraí. Vamos lá. Exatamente nesse período, ó. Eu quero que apareça. Então você pode ajustar segurando essa parte que aparece aqui abaixo desse editor, ó. E arrastar. E você pode também diminuir o tempo. Porque se você quiser menos tempo, você arrasta para diminuir. Tá bom? Eu vou usar todo o tempo que eu tenho aqui. Beleza. E aqui embaixo você pode, ó, rotacionar o vídeo. Não é isso que eu quero. Ó. Aqui também você tem outra opção para que você possa inverter. Tá vendo? Você vai inverter o vídeo. Também não é isso que eu quero. E aqui aparece esse pincel onde você pode clicar e pode ajustar a cor. Entendeu? Você pode ajustar a cor. Você pode colocar também uma figurinha. Fica aqui a seu critério. E também colocar texto. Eu vou cancelar. Vou voltar aqui. E aqui também você tem essa opçãozinha aqui que aparece do lado direito do pincel. Você clicando, ó. Você tem suavizar, realçar. Você pode ajustar aqui de acordo. Tá bom? Eu vou cancelar. Deixa eu só voltar aqui pro jeito que tava. Aqui, ó. Tudo que tiver dentro desse círculo que aparece aqui. Vai ser o que vai aparecer no lugar da sua foto de perfil. Quando você terminar, você clica nesse botãozinho azul que aparece esse risquinho, esse V. Ó. Clicou. Pronto. Eu já tenho um vídeo de perfil aqui no Telegram. Quer ver? Já tá atualizando. E veja só como é que vai ficar. Você tem que aguardar um pouquinho, claro. Olha lá. Tá vendo? Veja só que massa. É um vídeo agora no lugar da foto de perfil. Então, espero que você tenha gostado. Espero contar com o seu apoio se inscrevendo aqui no canal. Tchau. Tchau.